Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para trazer para vocês a jogatina completa de Kongos Caper de Super Nintendo. Esse daí foi um jogo que eu achei que eu nunca ia fechar na minha vida, mas olha só, confira a sériezinha aí que tá legal pra caramba. Essa daí também é uma jogatina completa que eu fiz lá no Twitch e eu tô postando agora aqui no Velberã Adventure. Mas nesse aqui eu vou dar uma dividida porque a jogatina ficou muito longa, beleza? Então vai ser em duas partes, hoje vai postar a primeira, a segunda sai amanhã daí, beleza? E essas daí são as jogatinas que eu tinha feito antes no Twitch que eu não tava pensando em postar para o Velberã Adventure ainda. Agora, as próximas eu já tô aí planejando, né? Quando ficar legal, se eu achar que vale a pena, daí a gente posta aqui no Velberã Adventure também para quem não acompanha as lives. Mas se você quiser ver essa bagunça ao vivo, twitch.tv barra Velberã, estamos quase todos os dias lá de segunda a sexta-feira à noite. Nos dias que não rola live eu aviso no Twitter daí, beleza? Mas então esse daí fique agora com a primeira parte da jogatina do Kongos Caper e amanhã sai a segunda parte daí, beleza? Esse jogo aqui também é conhecido como... é? Tatakae Genin... Genin... é... Genin... é... Genin... não... Geninja, alguma coisa assim... É... 2... é... Runk Noboken, é o Rukin Noboken, as... as aventuras de Luki e ficou conhecido no ocidente como Kongobongo. Só que no Japão, então, ele é o... o... Caveman Ninja 2. Caveman Ninja 2. É o... 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 Como é que ficou? Eu conheci o Joy Mac. Joy Mac 2. Eu conheci ele como Joy Mac, mas o pessoal conhece ele como Caveman Ninja também. Eu acho que no Arcadia é Caveman Ninja. Eles fizeram a sequência do jogo e alteraram completamente. Colocaram esse menininho aí, que lembra bastante o Goku, né? Que vira um macaquinho, porque ele tem um rabinho aí. Mas, mano, esse jogo é o capeta dos infernos de... difícil, sério mesmo. Que eu lembrava dele, assim, com muita nostalgia, que eu tinha visto na locadora por pouco tempo. Aí, chegou as menininhas... Virou... é... transformou dois macacos. Um em um menino e outro em uma menina. O Barbeiro Gustavo falou que é difícil, mano. Que... eu... 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 eu Gabriel Biloro falou aí pra aproveitar o clima de treta e falar do Toy Jam Year, que o segundo é péssimo. O segundo é o... que é plataforma normal, né? Mudaram bastante a forma. Mas então, eu tinha bastante nostalgia desse jogo aí, porque eu tinha visto ele numa locadora. E eu lembrava assim que eu tinha adorado os gráficos dele, que eu achava os gráficos dele fofinhos e gostosinhos. Era essa a lembrança que eu tinha do Kongobongo. O Kongoscaper, eu tô morrendo tudo hoje do Kongoscaper. Eu lembrava ele como um jogo gostosinho. E quando eu comecei a colecionar videogame e o Super Nintendo, eu fui correndo, procurando essa fita. Tava barato, felizmente, então eu consegui comprar baratinho lá no Japão, né? E fui jogar pra matar a saudade. Mano, é que raiva que eu passei, mano, muita, muita raiva, é muito horrível. Eu não vou conseguir fechar o jogo hoje, nem chegar perto disso, mas vamos ver aí, vamos jogar um pouco aí, só pra mostrar ele. Porque na última live que eu joguei o Super Nintendo, tinha um pedido, né? Pra ver um pouquinho. Poxa, eu gostei do segundo o P.J.N.E.R. É um tipo de jogo de esconde-esconde. O Leonardo Henrique Bonam comentou ali. Ah, o Mutilador falou que postou uma mensagem bonitinha, mas eu não li. Desculpa aí, Mutilador, deixa eu ver aqui. Aqui. Tio Velbes, até discordo de algumas análises e opiniões suas, mas como é que você, o seu hater? Tio Velbes, tu tem uma coisa que muitos youtubers não têm, coração. Tu é um dos youtubers? Se não for o mais apaixonado que eu conheço, eu empolgo junto com o convívio. Fico entusiasmado, ganho hype e ainda me divirto. A beça com seus vídeos. Vejo na Twitch e no YouTube. Brigadão pela mensagem, Mutilador. Demais mesmo, hein? É nóis. Então, é, às vezes a gente perde, principalmente porque a gente vai jogando e tal. Então, não conseguimos ver de todas as mensagens, mas agradeço demais aí o apoio de vocês, beleza? Então, esse aqui é o Fofura Fuso, fresquinho na porta de casa do Kongos Bongo. Deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui. E, cara, eu achava muito bonito. Eu continuo achando até hoje, na verdade. O gráfico desse jogo é uma coisa mais linda. Olha só que delícia. Assim, esses diamantes, cara. Não sei por que eu olho isso daqui, eu acho gostoso. Eu acho fofo, eu acho lindo. Sério, eu acho demais mesmo o gráfico desse jogo, assim. É coisa que enche os olhos e tem, nossa, total lembrança de infância pra mim, até hoje. Ah, daqui a pouco começa um desespero. Aqui, essas roletinhas, as roletrando aí, é um slot que, quando a gente acha essas pedrinhas vermelhas, eles vão girando ali. De vez em quando, sai alguma coisa interessante. Acho que tinha uma coisa bacana ali. Olha que legal! Tinha coisa bacana ali em cima? Acho que tinha, vou tentar subir. Ah, isso aí. Aqui pra cima, daí ele dá esse pulão. Eu tenho que colocar pra cima e apertar o botão de pulão, daí ele dá esse pulo doido. Porque ele dá meio reto só. Só que ele tem esse pulo meio esquisito, mas a gente depende daqui pra viver, tá? Tem vários lugares aí que a gente vai quiser. É só colocar pra cima, né? Como eu te imobro aqui, você tem que dar dois pulos, né? Deixa eu ver se eu consigo subir ali de novo, porque se eu não me engano, eu tinha uma... Ah, caralho. Tinha uma coisa legal ali, ainda mais. Imagina só os homens da caverna caribenha aí. Tô ouvindo essas músicas aí. Aí, ó, arrolado. Ah, não vai pra cá. Se eu não me engano, tinha uma fase bônus por aqui. Eu não tô lembrado se era aqui ou em outro lugar. Mas tá bom, foi assim. Eu não sei se era nessa. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Ficou, tchum, tchum. Isso daí é uma coisa zoada, tá? Eu levei uma porrada, eu virei macaquinho. E perdi todas as bolinhas vermelhas que eu tinha conseguido. Se eu consigo três bolinhas vermelhas, ele vira super saiyajin. Sério. Aêêêê. O bicho vira doido lá. Daí, cada porrada que eu levo, Eu perco um quadradinho só Aí eu perco uma barrinha só Mas antes de completar essa barrinha Eu tava com duas lá, né? Antes de completar essa barrinha Ele... Se eu levo uma porrada eu perco tudo Eu acho meio em gosto esse negócio aqui Vamos, cara, pular ali Olha só, o naipe dosdos que eu li Ó, virei o super saíadinho É, eu falei? É, mano, é isso daí Caiu oتي aqui, tá achando quê? Aí ele pula mais alto ainda Quando ele tá nesse modo É, as porradas dele Acho que fica mais forte também Aí é isso daí Eu mato, é Fica mais forte. Olha só os pulando que ele dá. Então, quando eu tô desse jeito aqui, é só paraíso, né? As bolinhas vermelhas que a gente pega, ele vai restaurando isso daí pra não perder. Agora, perdeu isso daí, já era. Ah, é, tem outra coisa legal quando eu tô nesse modo. Olha lá o cara aqui. Se eu pego uma bolinha vermelha enquanto eu tô nesse modo, o que acontece? Eu ganho vida. É, se, ó, eu tô com tudo cheio. Eu peguei uma vida. Isso aí. Então dá pra ganhar vida pra caramba aqui, ó. Mais uma vida. É festival de vida. Só que o problema não é isso. O problema é passar das fases. As fases são difíceis. Se eu morrer, você volta lá no comecinho. Isso aqui é a intro ainda. Ah, sim. A gente fez live do Detroit. E vamos ter assim que sair também, vai, a gente faz aqui. Nick Warrior, Kongoscaper. É esse. O jogo da Data Isto. Para o Super Nintendo. Com lindos efeitos visuais e sonoros, mas uma jogabilidade do inferno. Eu queria ver alguém detonando esse jogo. Nunca vi. Nunca vi final dele também, nem nada. Eu sei que eu começo a peidar já pro chefe aqui. E aí? Os campos são? Eu também queria que ele ele descanso, fora de Taillon, bem nasúpes... Mais rapidinho... Nossa, essa ali não brincou. Eu peguei. Não, essas fases que eu estou fazendo aqui são fáceis. Não cheguei na parte difícil, não. Quer dizer, agora cheguei. Olha aí, olha. Ah, é! Ele tem um botão de correr aqui. Estava esquecendo. Nossa, Carduza. Parece o Gigodino. 3 da v cordão. 4 da v cordão. Eu tenho um botão de correr aqui. Assim foi R, o que for? No R. Ele conseguirá passar uma imagem aqui? Esse dinossauro dinheiro é muito fácil. 5 e pula do quarto do quarto do quarto. MINO DO FLOIO É Люru, out oben! 33 view... Jesus olha o teu objetivo pois você também oOSTU. Então, se você está em cima, vou fazer uma silêncio de vitoriais. Você pode criar um item para você. Você pode pegar um item para uma silêncio alfim. Eu acho que vou usar um item para você. Vou mais a sua silêncio alfim. ... É preciso acertar o outro på. Com o outro, o outro é um item para você. Com a silêncio alfim. Seja aí, também guarda a silêncio alfim. Olha só! Eu vou começar com o outro jogo. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Acho que eu perdi o meu... Kaioken aqui. Quando sair uma estrelinha ali é porque acertou, tá? Mas o chefe mesmo é o cara que está em cima do dinossauro, tá? O dinossauro aqui é o subchefe. 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 Ihhihihihi! Aquele capetinho ali. Aí o que a gente faz, né? A gente entra na barriga do dinossauro. Olha o tamanho do dinossauro. A cabeça dele é quase do nosso tamanho, mas olha quando a gente entra no bicho o que vira. O dinossauro aqui é o subchefe. Pai, eu acho que o cara é que eu toquei. Eu vou jogar o Prestaplic Man. Eu acho que é esse que eu jogava. É da... É da Titus, né? Titus, eu acho. Aquela que tem uma... Uma logo, uma raposinha. Eu acho que eu lembro disso. Eu jogava um PC. Pai, eu acho que é muito doido. Qualquer hora eu falo dele por aqui. Eu gostava da versão de PC. Eu fui jogar de console, e depois eu achei que os gráficos estavam pés. É complicado! Tem alguns jogos de PC que receberam versões até mais completas para console depois, mas sei lá, não fica a mesma coisa. O jogo de PC é para jogar em PC mesmo, desde aquela época. E esse chefinho aqui é um Sarna, né? Deixa eu ver. Tem que ter uma calma para matar ele. Deixa eu... Não lembro como é que é. E aí, não tem que ter uma calma para o pau. Posso trocar alguns atalhos aí, e bater com ele virado na bolinha, mas é só se estressar, está ligado? Isso aqui rebate, tá ligado? Cê rebate. É uma calma para esforçar. Sep, é a garfo! O que é que eu falo de outra coisa? Olha aí, olha. O que eu falo pra pegar ele na bolinha. Mas é difícil. Por que é difícil? Perdi minha transformação. Ferrou. Essa aqui é o chefe da primeira fase. Eu estava e falei para conseguir uma coisa. benezer. Eu nem sei como tinha o chefe das outras. Eu estou enxergando! Escolha de Peter! Está requiring a sociedade para os caras! Para pegar os Paranauê para matar o chefe... Mano, mas foi tempo! Mas foi tempo! Era da Titus mesmo, né? Eu acho que eu joguei. Aê! Chupa, otário! Aê! Opa! Corações... É, corações antes não, né? Diamantões. E ganhamos uma! É aquele negócio... Ele perdeu uma naquela hora, velho. Agora o cara vai começar a fazer o Warei, tá ligado? Que toda fase que ele vence, ele acha uma. Você é louco, velho! Opa! Passou das dez. Eu vou ter que começar a falar baixinho agora. Aí, olha. Faltam as outras quatro macaquinhas lá. Vamos construir o Waren dele. Oh, louco! Matou uma, matou outra. Vê só. Isso pode, velho. Parece que eu matando minhas macaquinhas lá. Macaquinhas assim... Olha ali, tem o Nelson dos Simpsons. Um ninja, um capeta. Um pirata esquisita. Opa! Valeu, Nocto WBR! Boa noite! O cara tá com a macaquinha. Tá, agora select stage. É tipo... Mega Man aqui, né? Eu nem sei qual que é pior, na moral mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que eu já fui. Só vou tentar essa aqui. Só derraiva. Não, até que não tá muito frio, não. Agora, né? De manhã, tava frio pra caramba. Foguinhos misteriosos voando. Foguinhos misteriosos voando. Vem, vamo entra. Vem, vamo entrar. Eu acho que você tem bônus. Sim. Vamos, vamo. Vamos, bônus! É o Milhouse! Esse, 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 esse... É, realmente, comparar com o frio do Japão, é cruel. Oh, filha da... Que isso, mano? Olha só as troladinhas. Olha só as troladinhas. Agora eu perco o meu tamanho. Olha a forma humilde que merece! Olha ali, o Joe e o Mac. O Joe e o Mac é bom, né? Um dos dois. O Joe e o Mac. Não sei qual um dos dois que é. Ah, calma só. Referências. Referências é numérico. Não tem nada, não. E aí, isso aí é fazer bônus. É ter uma em cada lua, se não me engano. Você lembra do Aladdin do Super-entendo? Esse aqui? Esse? Tá separado aqui. Esse combate. Esse, outro? Eu não posso sair daqui. O. O. A. 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 S. A. 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 Eu não quero esses negócios. Eu quero uma bolinha. Olha só que inferno. O que é que eu vou passar daqui? Ah, vá... Ah, é o... Estou matando os bichos aí. Está enchendo o fantasma. Não, pior que se eu morro, eu coloco no começo, se eu não me engano. Comecei no bando já. Não, 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 não! O que é que eu vou passar daqui? Eu sou um dia. Que foi o Ellison171, que deu um resub no nosso canal. Obrigado, Ellison. Obrigado pela companhia aí. Mais uma vez. Já há dois meses acompanhando a gente. Obrigado mesmo, hein? Colinha aqui. Mano, este negócio aí de fantasma está freda, hein? O que eu falei sobre o jogo ser difícil? O que eu falei sobre o jogo ser difícil? É isso aí, galera. Deixa eu ver o coraçãozinho, hein? Temporal de amor de... O Elison. Eu estava tão... ...zoado ali com o Santana... ...que eu estava até esquecendo. Obrigado, Elison. Mano, é muito, muito usado esse jogo. Eu só consegui passar a primeira fase dele. Eu nunca consegui passar nenhuma outra. Eu fiquei fazendo aí. Eu dei para a Sword também, né? Eu fui tentar, né? Deu muito certo, não. Não, não. Eu peguei o jogo só para mostrar rapidão. Porque teve gente lá na outra live que pedi para mostrar ele. Mas, mano, o jogo é muito usado. Difícil. Ah, não. Então eu fiz junto outras pessoas. Eu fiz sorte de todo momento. Esse era o nosso escaneiro. Mas, só que eu estava aqui com o que eu ia ser aqui. Mestre, você pegou uma Дwendade. Autore Gerente Vamos ver aqui! Nossos poucos Eu posso achar que moinhas Eu acho que aqui é o ticátrico Eu não acho que O Ticátrico é o ticátrico Não, não é? O Ticátrico! Vai ter um ticátrico Eu acho que porque eu não tenho É a forma de encontrar Eu acho que não é O que é um ticátrico É o ticátrico É o batista É o icátrico É o ticátrico É o ticátrico Obrigado. Será que eu consigo passar dessa fase? O que vocês estão achando? Está legal aí o jogo? A gente continua sofrendo mais um pouco ou eu quero que eu troque já? Esse daqui é um que eu começo a jogar já até montado. Vamos ver até onde a gente vai para gastar essas idas aí. Eu peguei lá os bonequinhos, mas não vi o que saiu. Será que foi o... Ah, filha da bordo! Ah! Esfantaram! Eu não sei. Eu não disse, não é? Ah, se ferrar esse bônus ali, ele... Estudado. Quais são as chances de conseguir acertar aquele bônus? Olha, 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 olha! Não consegue voltar para a luz porque está cheio de fogo. Não consegue ir para a frente porque está cheio de fantasmas, né? Não consegue até dar uns gritos porque estamos dormindo no prédio. Não consegue nem falar de gritos aqui, porque estamos dormindo no prédio. Estou dormindo aqui no prédio? Muito obrigado! Você é fofo. Mas de tudo. Você��, jusqu julho dapenas uma 말inha... Peço, tu ré. É uma mueble? Vou botar uns bugs aqui para animar isto para 3D. Rikukau se perguntando se eu tenho o Splatoon do Switch, eu tenho só o do Wii U. Do Switch eu não me animei a comprar, não. Nem esse, nem o Pokém. Ele também tem para o Wii U. Ah, olha só! Ah, olha só! Eu, Zaki, cara! Que coisa! Eras! Eras! Deixa aqui! Vergonha com a mesa! Vá queima! Vá queima! Vá queima! Como é queima! Não dá, não é? Olha isso aqui. Que trap do inferno, mano. Onde que o fantasma fica? Só para não conseguir passar ali. Ah, é que nem o fantasma do Marcio. Eu dou as costas e eles... Eles... Vem. Você é louco? Não dá, não! Não dá. Não dá. Ah, aqui. Ah, não dá. Hum, não dá. Ah, não dá. Eu estou insistindo... Ah... já errei. Ah, eu tava insistindo ali porque eu queria virar Super Saiyan, mas eu acho que não vai me dar não, velho. É trap das bravas. É só para atirar a cobiça ali. Não, não, não. Vamos embora. Isso aqui é só para atirar... Ah, atirar a cobiça. Vai ser perfeito se eu conseguisse virar a Super Saiyan de Kamané. Mas não vai não. Ah, que porcaria! As ideias... Já vai. Vamos embora. Ah, se... Vamos embora. Vamos embora. Toda vez que eu tento pegar alguma coisa lá, eu só pego minha ruína. Vem lá. Viu? Que coisa! Agora, para voltar, como é que a gente faz? Com o pai de uma vida. Opa, opa. Caralho! Vem como eu vou pular aqui? Ele não pulei porque bate em cima. Será que no pilinha só vai? Não, podia ter deixado o bicho viver Daí não virava fantasma pra gente tentar Vamos lá Uh, era muito ruim Mano, o fogo vem atrás da gente Olha o macaco fazendo a dança da pontinha peladinha ali Como é que eu vou passar aí? Já era, já era Olha os rangs dessa Ah, vai, 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 vai Ah, não dá o pulão ali, ou dá Ah, tem que correr Eu esqueci de novo que tem um botão de pulo aqui. Eu vou usar antes porque é cachorro. Epa, corre! Assim, ó. Tem que fazer o gritinho também, porque senão não vai. Você louco! Passagem secreta. Ah, se ferrar esses diamantes. Vamos embora. Parece. O que vem agora? Agora... Mas que. Agora estamos com o poder. Nós temos o poder! Nós temos o poder! Nós temos o poder! Pula, caralho! Dora-gão-barulhão! Ah, pra quê? Ah, desça a vida pra lá! Olha o tanto de vida que eu tenho! Vou me matar pra pegar outra? Não, né? É daqueles jogos que brincam com a nossa ganância! Olha os labirintos! Eu caí! Filha da... Não, não, não caí tudo, não. Olha a ganância! Vai! 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 É daqueles! Vai! Chefe Morcegão Sério? Meu chefe! Chefe vai paia! Porra, já tava gelando ali dentro da nossa chefe agora. Vou tomar meia hora pra matar o chefe. Fica... Poxa, chefe vai paia, lé. Tá louco, que lixo de chefe. Eu queria muito anotar o password, viu? Ah, não. Coloquei a primeira fase. Não queria a primeira fase. Não, SDF é o Very Hard Boss. Eu queria a primeira fase. Eu lembrava que era uma Inferno Plataforma. Eu adoro. Oh, Raiusso falou que... Passava raiva pra matar ele. Eu fui na cara dura ali, metendo a capa. E foi, velho. É aquele negócio. Por não saber que era impossível, foi lá e fez, né? Eu tinha esse ditado aí. Não, Lucas perguntando se fui no Jodoosa em Curitiba, eu fui não. Ah, pô. Meio paia pra inchô assim, mano. Tamanho da fase. Cheio de plataformas. Passei. Daqui você. O que seria de internet? Bom, eu queria... Eu queria... Password? Se eu não me engano, esse jogo aqui tem Password? Como é que pega Password? É aqueles números que aparece no Game Start lá? Trollolo Ah, por que? Eu detesto morrer de duas vezes do mesmo jeito, cara. Opa! Fogo! Só me deu o Miguel. Para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Ah, eu pulei! A sério? Para que eu me desculpe posso olhar. Para que eu ganhe a pose? Para que eu viajei a força do mesmo jeito ou confidence opportunities que me unpackam. Eu vou avisar. Então, vocês podem olhar. Às me endures Mor binnen melhor. E aí? E aí? Você vai naquela hora? Eu acho que é para isso que tem essa... Oh! Como isso, caramba? Aqui. Aqui é para deixar a bola passar, eu acho. Ui, pensei que o bicho ia me pegar. Eu desespero. Como é que eu faço aqui? Ixi, olha o naipe. Nuvi que eu estou indicando algumas dúvidas, da machinery que eu quero. Metada, casa planilha, empresário, conversa guia avisando a ajuda. Sempre que eu a me�o, sei DLC, пригaçado. Outrozento de eobeirão Parece que esta repetindo a fase. Aquela começa ao seu bônus. Vamos lá! Eu vou trocar o nome da live aqui para Retro. Uma coisa que eu reparei, a galera não procura muito pelo nome, assim, de jogo muito antigo e ninguém mais procura, né? Agora bota um Retrozinho aqui, que é capaz de chamar a gente para jogar. Beleza. E não está mentindo. Ah, eu tive que usar ele para pular ali, animal. Animal! Só que não vai. Eu acho que eu tinha que fazer bolinho, eu tinha que fazer dois. Ali. O que é que eu faço? Oh, filha da... Olha aí a ganância que a gente sempre fala, sempre comenta, sempre ação dos nossos debates. Quase. Eu vou fazer um trampolim aqui, cara. A cabeça dessas bichosas de ideia. Agora eu consigo passar. Ah, porcaria, ele faz e bom, estroladora. Ah, vamos embora. Ah, tá bom. Vamos fazer dessa vez. Vamos fazer dessa vez. Vamos fazer dessa vez. É, não será bom. Não! Essasboniiçõesmitها são mais pesp Joseph danner 6 de divulgação do seu Estado e barro de seu Estado. Passou! Bom! Está bem livre. Vamos fazer dessa vez. Por que월? Seu filho tem a ser sempre correto, nós não está ficando não, não. Eu sinto minha falta quegemos, de vez em bars, não poderiem, que dá uma olhada. Por que? Deve ver o mundo quando quer Hammond... Que por que vocês entendem? 제2 side Oh, três, cinco, cinco, cinco! Será que é esse o password? Terminados há um cardápio, You Invento 3, You Invento 3, te envolve um cardápio, cheio, e xixi... para ganhar esse cardápio, Você vai achar que o cardápio está com seu cardápio, que o cardápio está com seus pratos. que a gente vai achar que o cardápio está com seu cardápio, Então, E é, A? Você vai pegar um cardápio, Enchiçando um cardápio. Se você puder ir a cada um, É, Você vai cair um cardápio, Valeu, Malignum! 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 O que é isso? O que é isso? Vou pegar ele só quando ele estiver em cima, desde que ele não me encurralhe. Vem, cu ralado! Próximo filme da Mia Khalifa. Difícil. Ele não tem padrão. Ele vai para onde ele quer, que ele é livre como um vento mesmo. Dia de Morte. Minha Morte. Até a volta. Poder. Mais um, dois, três... Morte! Uhul! Mais uma para a fita. Estou tendo bem no jogo. Não estava esperando por essa não. Mais uma para o nosso harém. Listo... Deixa eu ver... ...